Oi gente, tudo bom? Como vai vocês? Espero que bem. Eu tô bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal. Mais um vídeo de comprinhas que eu sei que vocês amam de paixão. E dessa vez eu vou ficar enrolando muito porque tem bastante coisa pra mostrar pra vocês. Então roda a vinheta e bora conferir esse vídeo. Seguinte, meus amores. Não reparem, estou usando a blusinha que eu estava usando em um outro vídeo. Também a maquiagem, o cabelo, tudo o mesmo de outro vídeo. Que foi o vídeo mostrando as peças da marca Sophie, que entrou em contato comigo e virou parceira aqui do canal. Inclusive eu tô até usando o meu recebido. Olha que maravilhoso, gente, dessa loja de joias. Que assim, eu fiquei inacreditada quando eles me notaram. Enfim, vamos focar aqui no vídeo de hoje, que é vídeo de comprinhas, como eu falei pra vocês. Tem algumas coisas pra mostrar. E tem bastante coisa, na verdade. Tem recebido também. E no caso de hoje, eu não vou provar no espelho porque eu estou na correria. Eu já falei pra vocês que sempre que eu conseguir, eu provo as peças e mostro no corpo. Porém, temos vídeo de looks da semana toda segunda-feira, às 18 horas, aqui no canal. Então vocês podem ver essas peças no corpo durante esses vídeos, tá bom? Eu sempre vou estar trazendo aí. Eu já tô louca pra usar as peças que estão aqui. Então em breve vocês vão ver no corpo um vídeo de looks da semana. E lá no meu Instagram também, eu vou deixar até aparecendo aqui, ó, meu arroba, Andréia Query. Pra vocês conferirem fotinhas com essas peças. Então, né, meus amores? É só ficar ligadinha nas minhas redes sociais, aqui no YouTube, que vocês não pedem, ok? Bora conferir então as peças que eu comprei. Vou começar aleatoriamente. Peças que estão aqui, eu vou mostrando pra vocês. Dona Renner. Ai, gente, aqui tem uma roupinha que eu queria muito provar pra vocês. No espelho. Qualquer coisa, se me der coragem, se eu tiver um pouquinho de tempo, eu corra ali e provo de qualquer jeito pra vocês verem como que fica no corpo. Vamos ver minha disponibilidade. Aguardem o fim desse vídeo pra vocês verem essas peças que eu consegui mostrar no corpo. Começando então por esse vestido que eu comprei no saldo da Renner, eu acho. Tava na promoção. Eu não lembro o preço. Eu vou deixar todos os preços aparecendo aqui. Porque este mês, como tava muito corrido gravando vídeo todos os dias, acabei fazendo algumas comprinhas online. E fui adiando, adiando, não mostrei pra vocês e já esqueci o preço. Faz tempo que eu comprei essa peça aqui, inclusive. É um vestido, tá vendo? Eu andei percebendo que eu não sou a pessoa do vestido. Eu quase não tenho vestido. Eu nunca monto looks com vestido pra vocês aqui. Aí eu falei, meu, quer saber? Eu vou começar a comprar uns vestidinhos. E aí eu comprei este daqui, que ele tem a manguinha mais longa. Porém, ele é muito fresquinho. Ele é um tecido muito gostoso. Ele tem essa estampa linda, linda, linda. Tem esse decote quadrado. E aí ele tem essa faixinha pra segurar atrás. Porque atrás ele é mais aberto também, tá vendo? E aí ele tem lastex atrás. Eu já provei, confesso pra vocês, ficou bem apertadinho. Se eu pudesse eu trocaria, mas não tem mais. Eu sei que dessa marca Blue Steel eu uso o G, eu não uso o M. E eu comprei o M, não sei porquê. Acho que é porque era o último tamanho que tinha, ó. Mas ele tem lastex aqui atrás. E na frente ele é todo de botãozinhos assim, tá vendo? Até que assim, na verdade. Daqui pra baixo ele tem esse elástico na cintura que marca. E aí ele abre assim. É um vestido curto, não é longo. Mas ele tem manga longa. Então dá pra usar também no inverno. Por quê? Você coloca um casaco por cima, uma meia calça, uma botinha. Fica muito lindo. E essa estampa é muito linda, ó. Tá vendo? É uma estampa étnica, né? Meio vermelha, com laranja, meio terra. Eu amo essa cor. Eu amo essas cores aqui, ó. Laranja, vermelho. É, misturadas. E o fundo mesmo é off-white. Enfim. Se eu conseguir eu mostro pra vocês no corpo. Porque assim realmente não dá pra mostrar. Mas ele é perfeito. Ainda na Renner, eu comprei esse pijama aqui. Que eu já tinha mostrado pra vocês nos meus stories. Eu tava louca por esse pijama. Influenciei a minha irmã pra comprar um. E acabei não comprando, enrolando, enrolando. Porque eu queria que baixasse o preço. Eu sou tão boboca. Que ele esteve... Eu tive ele nas minhas mãos pra comprar por R$60 e poucos reais. R$70, uma coisa assim. E eu não comprei. Foi no saldo da Renner, né? Tava tipo desconto progressivo. E eu tive a oportunidade de comprar ele por R$70 e poucos reais. E não comprei, gente. Aí fui e comprei por R$119 mesmo. Porque eu queria muito ele. E ele só ficava esgotando e voltando, esgotando e voltando. Eu falei, vai chegar uma hora que eu vou ficar sem essa peça. Então eu vou comprar logo. Eu paguei esse preço aqui, ó. Porque eu tinha um cupomzinho de desconto. Que inclusive eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês. Que é Presente Renner 2021. E aí eu pude comprar ele com um pouquinho de desconto. Mas não tanto, ó. Ele é um shortinho assim. Bem confortávelzinho. Tem esse lacinho aqui. E tem esse risquinho. É aquele estilo americano, sabe? No tom de preto. Se eu não me engano, tinha o cinza, a mescla também. Mas eu prefiro o preto. E eu comprei esse pijama. Não é pra usar, gente. No meu dia de dia, em casa, pra dormir, não. Porque eu nem gosto disso. Eu gosto de dormir com roupa velha, usar em casa, largada. Como é que vocês também são assim? Não é legal, né? Mas às vezes a gente quer dormir mais arrumadinha, mais bonitinha. Então eu tenho aqui o meu pijama. E além do mais, quando eu vou viajar pra casa da minha sogra. Pra casa de parentes. E aí você quer dormir mais arrumadinha, mais decente. Fica a dica, né? Esse pijama é bem decente, bem bonitinho, ó. Ele é assim, a parte de cima. Tem botões, tem golinha, assim. Até parece um casaquinho, uma blusinha pra você sair. Mas não é. Realmente ele tem uma cara de pijama. Tem um bolsinho aqui. A manguinha dele é assim, ó. Muito lindo, eu amei. E eu peguei o tamanho G pra ficar mais frouxinho. Dessa marca Love da Renner, tá? E como eu falei, eu vou deixar o preço aparecendo aqui. Aleatoriamente, porque hoje eu tô meio perdida. Era até pra ter começado pelos recebidos e eu já me perdi. Eu comprei na Renner também essa base. Eu creio que eu comprei junto com aquele vestido da Boca Rosa. Vocês estão vendo? E eu já falei sobre essa base aqui no canal. Já fiz vídeo de ser ruim comigo usando ela e já dei minha opinião. Falei pra vocês que eu não gostei. Realmente, eu continuo com essa primeira impressão que eu não gostei tanto. Porque eu acho ela muito pegajosa. Eu não estou usando ela nesse momento. Ela não cobre todas as manchinhas que eu tenho. Eu tenho melasma, eu tenho sardas e ela não cobre. Então, eu não gostei tanto pra minha pele, pro meu gosto, tá, gente? Isso vai de gosto pra gosto. Eu sei que tem gente que ama ela. E por isso que eu me influenciei e acabei comprando. Porque tem muita gente falando bem. Então, assim, se você quiser testar, teste. Não vá pela minha influência, pela minha experiência. Porque pra mim, realmente, não funcionou. De verdade. Além de eu achar ela muito grudenta, ela não tampa as manchas que eu tenho no rosto. É da Payot, né? A minha cor é a Francisca 03. E eu falo, assim, com certeza que a cor ficou boa pra minha pele. Mas eu não achei que ela tem alta cobertura. Foi o problema. Ela tem longa duração, de verdade. Ela, assim, até pra tirar da pele é difícil. Mas em relação, porque que fala? Alta cobertura, longa duração e resistência à água. Ela é resistente à água. Ela tem longa duração. Porém, pra mim, ela não tem uma alta cobertura. Ela é muito pegajosa. Isso ela é. E, assim, não sei explicar. Eu não gosto da consistência dela. E também não gostei da cobertura. Eu vou deixar aparecendo que o preço que eu paguei foi na loja Renner que eu comprei. Ah, gente. Uma dica pra vocês. Se vocês forem comprar essa base. Quando chegou, eu fui abrir. Ela estourou. Voou pra todo lado. Já foi uma experiência muito ruim. Então, esperem ela chegar certinho, bonitinho. Deixar ela se acalmar. E na hora que você for abrir, abra com toda a delicadeza. Segura bem embaixo dela. Pra ela não estourar. E não aconteceu o que aconteceu comigo, tá? Vou colocar agora nos recebidos. Porque eu tinha que ter começado por eles e acabei esquecendo. Eu recebi esse mês, como eu falei pra vocês. A marca Sofio, que é uma loja de joias, me notou. E eu tô muito feliz por eles terem me notado, gente. Eu nem contava com isso na minha vida. E eles trabalham com joias personalizadas. Joias maravilhosas. E trabalham com prata 925 e ouro 14 filate. Banho de ouro 14 filate. E aí eles me mandaram, me enviaram este colar. Lindo, 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 maravilhoso. Olha isso, gente. Ele é personalizado. Tem o meu nome, Andrea Carey. No caso, eu que personalizei. Você entra no site. É muito prático, muito fácil pra você personalizar. E eles enviam pra você. Leva em torno de 30 dias. O meu levou 28 dias, mais ou menos, pra chegar. Não fui taxada pelo correio, nem nada disso. Porque como são peças pequenininhas, eu acho que acaba despercebido pela alfândega. E eu nunca ouvi falar de ninguém que foi taxado por conta disso, por compra da Sofio, nem nada, tá, gente? Então fica a dica dessa loja maravilhosa. Inclusive, tem o cupom de desconto, que eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês. Ou então eu vou deixar na descrição. E aí é só vocês conferirem pra vocês ganharem o descontinho de vocês. Se vocês quiserem comprar joias nessa loja maravilhosa. Outra loja que é parceira aqui do canal. Eu fiquei muito feliz porque eles me mandaram um recebido esse mês. Eu nem tinha escolhido. Eles me mandaram assim aleatoriamente. E assim, super me identifiquei. Estou guardando na caixinha? Já usei, já lavei. Põe na caixinha de volta porque eu quero usar mais, gente. E eu queria mostrar pra vocês bonitinho, intacto, mas não deu. Eu já usei. Já tem look, inclusive, lá no Instagram com esse sapato. Que é uma mule, tá vendo? Muito linda, 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 linda. Com esse lação. Eu já tenho a rosa dela. Inclusive, deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Olha, eu tenho a rosa dela que eu já usei muito. Inclusive, já tá até bem sujinha de tanto que eu uso. E ela é maravilhosa. Tem esse laço na frente. A rosa é nesse rosinha candy color. O azul também. E também tem um amarelo mais vibrante no site, tá? E elas têm texturas diferentes. Essa aqui é tipo um camurcinho. Esse daqui é um corino. Eu amei, amei, amei. Eles super arrasaram com esse recebido. É a minha cara. E assim, tô apaixonada. Tamanho 38, tá? Porque é o tamanho que eu uso mesmo de sapato. Não tem jeito. E muitas de vocês perguntam se tem que comprar o tamanho normal. É o tamanho normal que você usa, tá, amigo? Pode comprar, pode confiar que vai servir no seu pé certinho. É maravilhoso. Tô apaixonada por essa peça que eu recebi. Da Maria Maria Schuss. Eu vou deixar o arroba da loja aparecendo aqui. Pra vocês fazerem a compra de vocês, se vocês quiserem, tá? Eles vendem através do direct do Instagram. Amando. Outro recebido, da Maria Maria Schuss, eles mandaram juntos. Ai, gente, eu tô muito apaixonada por essa marca. E principalmente por eles saberem exatamente o que eu amo. Olha esse tamanco. Que divo, meus amores, gente. Teve gente que pirou com esse tamanco. A minha irmã já correu, comprou um igualzinho, mesmo na numeração. Porque ela provou o meu e falou, nossa, serviu. Quero, eu vou comprar. E comprou, já até chegou. Chega muito rápido, tá bom? O frete, ela calcula pra vocês na hora, quando vocês entram em contato. A Roberta, que é a dona da loja e atende vocês também. Ela é maravilhosa. É um amor de pessoa. Como eu falei lá no Instagram, eu acho que eu nem... Eu já mostrei esse vídeo pra vocês. Eu nem sei, gente. Mas ele tem esse elastiquinho aqui, ó. Então, cabe qualquer pezinho. Da minha irmã, é mais gordinho. E super serviu. Ficou ótimo, porque tem esse elastiquinho. É um carinho da loja com a pessoa, né? Porque nem todos os marcas têm isso, tá, gente? Faz lá a faixa de qualquer tamanho. Se serviu, serviu. Se não serviu, o problema é teu. E também tem essa textura, que eu amei. Esse bico quadrado, que assim, é uma paixão. Super tendência. E o saltinho, assim, meia taça. Levemente taça, sabe? Que não fica tão cheguei, pra quem não gosta. E ao mesmo tempo, é bom, porque ajuda a equilibrar pra andar, sabe? Não é tão alto e tudo mais. Eu tô apaixonada por esse tamanho, gente. Melhor recebido da vida. Tô apaixonada, de verdade. Não vejo a hora de usar. Eu tava aguardando pra mostrar pra vocês, mas eu já dei uma ousadinha, ó. Dá pra ver que tá meio sujinho. Mas eu quero mostrar vários looks pra vocês com eles. E também, já tem vídeo aqui no canal mostrando essa peça, assim, com cinco looks e inspirações. Ficou maravilhoso o vídeo. Confere, tá? Vamos agora pra comprinhas da C&A. Comprei. Na verdade, eu tinha comprado faz um tempo. Demorou pra chegar e eu só consegui mostrar pra vocês agora. Foram essas duas peças que eu tô pensando muito seriamente em trocar, gente. Porque ficou muito grande. Comprei essa saia, que ela é uma saia curta. Vocês sabem que eu tô apaixonada por saia curta. Ela tem um diz bem grosso. E ela tem esses botões fora a fora. E tem esse recorte diferente. É da C&A. Peguei tamanho 42. É 89,99 tá o preço aqui. Mas eu comprei na promoção. Vou deixar aparecendo o preço que eu paguei real aqui. E ela ficou muito grande. Ao contrário daquela branca que eu mostrei pra vocês que ficou perfeita. Isso aqui foi enorme. E é tamanho 42, tá? E aí eu não sei se eu troco, se eu devolvo, o que que eu faço? Mas eu tô um pouco decepcionada. Porque eu tava esperando muito essa saia. Tô com uma expectativa muito grande nela. A mesma coisa foi essa blusa aqui. Eu também estava com uma expectativa muito grande sobre ela. Porque minha irmã tinha comprado a preta. E eu provei, amei. Mas não ficou bom a lilás no meu corpo. Peguei tamanho M. Serviu perfeitamente. Só não gostei da modelagem. Não sei explicar. Ela tá aqui escrito na etiqueta que foi 69,90. Mas não foi esse o preço. Eu peguei esse daqui. Tava na promo. Por isso que eu comprei. Porque tava bem barato. Acho que em torno de 30 reais. Vou deixar aparecendo aqui. Ela é uma blusa com manga única. Assim, ó. Uma única manga. Tá vendo? Mais compridinha. Três, quatro. E o outro lado não tem manga. É uma tendência agora, né? Pro outono e inverno. E também pro verão. Foi bastante. Ela tem essa faixa pra amarrar aqui na cintura. Que eu vou arrancar. Com certeza. Porque eu não gosto disso. Eu gosto de colocar pra dentro da calça. Enfim. Eu vou ficar com ela. Porque já passou até o tempo de troca. Eu acho. Não sei. Mas eu confesso pra vocês que também. Assim como a saia. Eu fiquei bem decepcionada. Ainda na C&A. Eu comprei. Na verdade. Eu comprei em parceria com a minha irmã. Ela ficou com a azul. Eu tinha mostrado pra vocês no outro vídeo que ela tinha comprado isso aqui, né? Então. Agora fui eu que comprei. Eu passei a azul pra ela. E fiquei com as duas que eu realmente queria. Porque veio o triozinho. Três camisetas. Tá vendendo agora na loja esse kit. Com três t-shirts da linha Mindset. Daquelas que eu sempre mostro pra vocês com a bolinha mais alta. Só que são três cores definidas, né? São o branco. O rosa. Que é esse rosinha clarinho. E o azul. Que eu já tenho. E custa R$109,99. Porém. Eu peguei nessa promoção. Que era progressiva. 30% de desconto. Acabei pagando esse preço. Que tá aqui, ó. No kit com três peças. E aí. Eu vou deixar aparecendo também. Aqui abaixo. O valor de cada uma. Quanto saiu cada uma. Sendo que cada uma. É. Vendida separadamente na loja. Sai por R$39,90. Então. Acho que super compensou. A minha irmã ficou com uma. Eu fiquei com essas outras duas. Essa cor aqui eu não tenho. Que é um rosinha clarinho. Inclusive eu já quero usar. Eu vou sair daqui a pouco. Já vou usar ela. Sim. Eu sou dessas. Tava guardando. Vou dar uma passadinha. Já vou usar. É muito linda. Como eu sempre falo pra vocês. Essa linha. Da Mindset. Eu amo. Acho essas camisetas perfeitas. E eu compro sempre tamanho M. Tá? E peguei também a branca. Que assim. Eu já tenho. Mas a minha tá encardidinha. Então. Eu já tinha até falado pra vocês. Que eu queria comprar outra. É. Acabei comprando a branca. Tá vendo? É isso. Também tamanho M. Gente. Tô bem perdida. Tudo misturado aqui. Mas o importante é mostrar pra vocês. Né? Ó. Comprei. Na loja Pernambucanas esses dias. Eu fui comprar um presente pra minha sofrinha. Que era aniversário dela. Até mostrei nos stories. Estava dando pra vocês. É. E tava super promoção na loja. Eu comprei o presente dela. E comprei essa calça pra mim. Muito barata. O preço muito bom. Bem bonitinha. Ela tem esses botões frontais. Assim ó. Eu tava querendo. Fazia tempo. É. Ela tem. Ela não tem bolsa aqui na frente. E isso me incomodou um pouco. Porque finge só. Mas mesmo assim não tem problema. Tem bolsa atrás. E o que eu gosto desse tom de jeans. Que é mais escuro. São as costuras duplas. Eu acho bem legal. Faz um diferenciado. Sabe? E principalmente essa costura aqui em cima. Que ela dá um bumbumzinho. Essa calça é uma calça skinny. Lisa. Básica. Né? O diferencial dela são os botões. Mas ela tava numa super promoção. Por R$29,90. Acho que ela custava R$69,90. E tava por R$29,90. Então assim. Né? Vamos combinar. Super. Compensou. Peguei tamanho 42. Serviu perfeitamente. Fica bem grudadinha. Bem skinny mesmo. E ela é um pouquinho mais fruta. Comprei na Anner. Essa bolsa aqui. Eu vou confessar pra vocês. Oi, Wolley. Minhas amigas. Eu comprei essa bolsa. A loja cancelou. Me mandou dinheiro de volta. Como vale compra pelo site. Eu tive que comprar outras coisas. Que foram coisas que eu mostrei pra vocês no vídeo passado. Essa bolsa volta pro site novamente. Eu falei. Gente. Eu sou brasileira. Eu não desejo isso nunca. Vou tentar novamente. Tentei. Consegui. A bolsa chegou, gente. Eu queria muito essa bolsa. Inclusive eu já vou usar ela daqui a pouco pra sair também. Porque ela é muito linda. E eu tava guardando pra mostrar pra vocês. Olha isso, gente. É uma bolsa bem veranística. Eu tava louca pra uma bolsa de palha. Fazia tempo que eu queria. E aí quando eu vi essa daqui. Eu me apaixonei, ó. A minha. Eu só vou gostar que ela vem um pouquinho falhada aqui. E outra coisa. Essa alcinha dela tá levemente torta aqui, né? Meio estranha. Mas como eu queria muito. Ela chegou finalmente. Eu acho muito bonita. Ela tem essa textura de croco aqui assim. Tá vendo? Bem bonita. O preço dela que eu paguei. Eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês. Porque eu não lembro. Eu sei que foi carinha, mas eu acho que super compensou. Ela abre assim por dentro. Ela é toda forradinha. Tem até um lugarzinho aqui pra você colocar alguma coisa se você quiser. E ela é muito linda. De verdade. Ela tem essa alcinha pra você segurar assim. E ela tem essa alcinha transversal também, ó. Que veio junto. Que eu já vou tirar do saquinho. Porque eu vou usar também. Deixa eu tirar pra mostrar pra vocês. Essa alcinha, ela é de textura de croco, tá? Igual aquela parte branca da bolsa que eu mostrei. Olha como ela é linda. De textura de croco também. Dá pra ver? Dá pra ver, ó. Enfim, acabamento em dourado. Do jeito que eu gosto. E eu já vou usá-la. Olha como fica linda, gente. Imagina isso aqui num look bem verão. Bem veronístico. Eu já tô querendo sair por aí com o meu cropped colorido. Meu cinto dourado e a minha bolsinha. Olha que coisa linda. Olha como ela é linda, gente. Apaixonada. Já quero usá-la. Agora, deixa eu mostrar pra vocês uma compra aleatória que eu fiz aqui na minha cidade um dia. Eu fui na rua correndo. Nessa loja, a hora certa. Eu tava louca por um brinco que fosse semi-joy. Que tivesse uma qualidade um pouco melhor. Pra eu usar, assim, como trio. Igual esse daqui que eu estou usando. De coraçãozinho. Que tá todo bagunçado. Então, mas eu queria o trio de argola. Que eu nunca achava pra comprar do jeito que eu queria. E aí, eu achei esse daqui, gente. Ó, vem na caixinha, assim. Bem bonitinha, inclusive. Essa caixinha é bem bonitinha. Não, parece uma bolsinha. Aí, você abre assim. E é um parzinho de argola dourado. Tá vendo? Folheado a ouro. É banhado, folheado? Não sei. Enfim, amei, amei, amei. Eu paguei, acho que 45 reais. Acho que o preço foi bem bom. Pra uma semi-joia. E eu já vou usar com o meu truzinho. Inclusive, eu já usei. Já mostrei pra vocês aqui em vídeo de looks da semana, tá? Calma, gente. Tá quase no fim esse vídeo. A última peça que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Tá tudo certo. Essa é a última coisa que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Já vou finalizar por aqui também. Comprei na Dona Renner esse tamanho. Que assim, divino. Divino, divino, divino. Super diferentão. Ele tem o bico assim, quadradinho. Tem o salto quadrado também. Olha que diferente. Muito legal. Eu amei. Ele tem esse negócio assim, passando em volta do calcanhar. Ele é muito lindo. Ele tem um vestuário de camurça. E ele chegou no site assim, saiu muito rápido. Eu tinha visto no Instagram em algumas meninas, divulgando ele da marca Satinata. Nananã, naninim. Mas eu nunca vinha no site. E aí, um belo dia, aleatoriamente, ele entrou rapidinho e saiu. Só tinha essa numeração que era 38. E aí, eu consegui comprar. Comprei ainda no saldo. Paguei esse preço aqui, ó. Vou deixar aparecendo pra vocês. E eu tô muito apaixonada. Já quero montar vários looks. Inclusive, acho que eu já até montei lookinho com ele. Deve tá aí no canal ou no Instagram. Tá? Então, como eu sempre falo, fica de olho pra vocês verem as peças no corpo. Então, essa foi a última peça que eu queria mostrar pra vocês. Ele é muito maravilhoso. Eu tô apaixonada. E aí, 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 eu tô apaixonada. Então é isso, meus amores. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!